No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns produtos campeões de vendas que não tem uma certa concorrência dentro da Shopee, ou seja, eu vou mostrar alguns produtos para você que não é visado pela maioria dos sellers, dos vendedores da Shopee, mas que relativamente tem um volume satisfatório de vendas por dia. Então fique comigo até o final desse vídeo, mas antes, você ama empreendedorismo? Olá meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, gostaria de desejar a todos um feliz ano novo, que em 2023 você possa conquistar os seus objetivos, as suas metas e que Deus lhe dê saúde para isso. Aproveito também para lembrá-los que eu tenho um grupo lá no meu WhatsApp, onde de tempos em tempos eu abro para interação, peço sugestão de vídeos e também tiro as suas dúvidas. Caso você queira participar, o link está no primeiro comentário fixado. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Sim, eu trago uma lista de alguns produtos de nichos diferentes, lembrando que esses produtos, eles não são os top produtos dentro da Shopee, já que esses top produtos já tem uma enorme concorrência e quanto maior for a concorrência daquele produto, menor é o preço de compra que você precisa encontrar. E para quem está começando, é uma grande dificuldade. Vamos abordar alguns produtos, aqueles produtos que você consegue relativamente ter preço, ser competitivo e que não saturou dentro ainda da Shopee. Aqueles produtos que os top vendedores não se preocupam, mas que relativamente, eles podem fazer muita diferença aí para você na questão de vendas. Mas, para que eu possa ensiná-lo passo a passo, eu preciso ir lá para o meu computador e de lá continuamos. Mas, antes de irmos, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância para mim. Além disso, me motiva cada vez mais a gerar conteúdos de qualidade para você. E, se você ainda não é um inscrito do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber vídeos de qualidade. Agora, vamos lá. Eu já estou no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Vale ressaltar que a maioria dos produtos que aqui vou mostrar, eles são específicos do nicho de moda, seja masculino, feminino ou infantil. Mas, vai ter produto de outro nicho. Vamos começar aqui pelo de moda feminina. Vamos aqui para o vestido colado feminino canelada. O canelado ou famoso vestido midi. Ele não tem uma enorme concorrência, já que a maior concorrência dos vestidos canelado é o vestido básico de alcinha curto. Esse, de fato, é uma extrema concorrência de preço. Tem muito fabricante que vende, que fabrica e vende na Shopee. Inclusive, eu sou um deles. Agora, o vestido midi, ele não tem uma enorme concorrência. Mas, também, o volume de pesquisa, ele é menor. Mas, você vai ter boas vendas todos os dias com esse produto. Vamos aqui fazer o volume de pesquisa. Identificar quantas pessoas pesquisam por esse produto por mês. Para isso, eu vou copiar todo o título do anúncio desse seller, desse vendedor. Vou aqui no Shopee Ads para ver o volume, fazer a volumetria daquele produto. Eu vou colar aqui. Então, vamos lá. Vestido colado feminino. Eu vou pegar aqui e vou pesquisar ele. Somente o título inteiro. Já deu quase mil pesquisas por mês. Lembrando que aqui é o volume de pesquisa. Eu vou passar o mouse aqui na interrogação e vai falar o seguinte. O número de vezes que a palavra-chave foi pesquisada na Shopee nos últimos 30 dias. Então, ou seja, hoje, dia 2 do 1, dos últimos 30 dias. Ou seja, até por volta ali do dia 2 ou 3 de dezembro, é contabilizado. Vou fazer aqui, agora, uma pesquisa diferente. Então, a gente já tem aqui quase mil pesquisas com a palavra do título inteiro. Vestido feminino, malha canelado, midi, tubinho. Zero. Vamos tirar aqui o tubinho. Manter o midi. Zero. Vamos colocar assim. Também deu zero. Vou colocar o canelado, ó, 481, tubinho, 8 pesquisas. Vestido, canelado, tubinho, 2768. Vestido, canelado, midi, 46 mil pesquisas. Mas o midi, ele já é um pouquinho mais ampla. Mas também, ele entra aqui no contexto. Vamos pegar aqui e colar todo o título. Vamos colocar aqui, ó, vestido, colado, canelado, midi. Zero. Vamos ver se ele é longo ou se ele é curto. Ó, ele já é um vestido longo. Então, vamos fazer aqui, ó. Vestido, longo, canelado, midi. Oito. Vestido, longo, canelado. 16 mil. Vestido, longo, canelado. E aquela fala que é colado. Quatro. Vestido, longo, colado. Sete mil. Tirando aquele muito ampla. Vamos tirar aquele ampla que é o vestido, longo, midi. Tirando ele, a gente já passou aqui de 10 mil pesquisas mês. Tirando ele. Já passamos de 10 mil pesquisas mês. E aí, se a gente for perder aqui mais 15 minutos, a gente vai encontrar mais palavras-chave. Então, como eu disse, esse é um produto que tem um volume de pesquisa de médio pra baixo e que não tem uma enorme concorrência. Faça pesquisa aí que você vai comparar o que eu estou te dizendo. O segundo produto que eu vou compartilhar com você é um vestido infantil. Vestido jardineira infantil. Ele não tem uma enorme procura dentro da Shopee, como também não existe uma enorme concorrência. Ele também é considerado ali de médio pra baixo. Vamos fazer aqui o volume de pesquisa? Vou copiar o título. Vou tirar algumas coisas aqui que a pessoa acabou errando. Por exemplo, só hoje, promoção, ela perdeu a oportunidade de inserir mais palavras-chave no anúncio dele. Que corresponda ao produto dele pra utilizar esse tipo de informação que não tem praticamente relevância nenhuma. Eu vou tirar aqui. Vou manter somente o que de fato caracteriza o produto. Vestido jeans ou jardineira infantil. Ela não colocou nenhum infantil aqui. Deixa eu observar. Ela não colocou nenhum infantil aqui. Deixa eu observar. Nenhum infantil está no título. Somente está na categoria. Vamos colocar aqui. Vestido jeans ou jardineira infantil. Tem 28 pesquisas mês. Vamos colocar aqui. Vestido jeans infantil. 12 mil pesquisas mês. Agora vamos colocar aqui. Jardineira infantil. 30 mil pesquisas mês. Mas aqui está um pouco ampla, né? Um pouco ampla. Então vamos desconsiderar ela. Jardineira infantil. Jardineiro infantil é menina. Que juntas me traga mais de 10 mil pesquisas mês. Ou seja, um produto que tem um volume de pesquisa de média para baixo e que não tem uma enorme concorrência. Um outro produto que eu vou compartilhar com você agora já é de um outro nicho. Que é a escova removedora para tirar pelos dos pets, né? Cachorros, gatos, enfim. Tem aqui um volume de vendas já legal, satisfatório. 1.600 vendas. Como eu disse, não tem uma enorme concorrência dentro da Shopee. Como também não tem uma enorme procura. Segue mais ou menos aquilo. Ali já fica mais na parte de baixa. Acredito que não chegue nem a média baixa. Vai ficar em baixa mesmo. Vamos pegar aqui o título completo. Vamos trazer aqui para a Shopee. E vamos pesquisar. 91 pesquisas mês. Escova removedora de pelo. Zero pesquisas. Escova, tirapelo. Pelos. 1.759. Tirapelos. 6.587. Tirapelos. Cachorro. 16. Dog. Zero. Gatos. 40. Pet. 106. Pets. Vamos aguardar. Zero. Escova. Tirapelos. Tirapelos. 28. Escova. Tirapelos. Cachorro. 4. Gatos. Ou gato. Vamos colocar aqui gato. 527. Escova. Removedora. Animal. Vamos pesquisar. Zero. Remover. Pelo. Dog. Zero. Gato. 14. Cachorro. 22. Então. Juntando tudo aqui. Já passamos ali de 8 a 9 mil pesquisas. Como eu disse. Certamente ela vai ser de baixa. E tem a sua procura. Tem as vendas. Como você pode observar aqui. E não tem uma enorme concorrência. Você pode fazer a pesquisa aí. Agora. Para finalizar. Eu vou mostrar dois produtos. Que já tem a sua procura dentro da Shopee. E que estamos ainda fora de época. O primeiro deles. É o blazer feminino. Sim. Já tem. Mesmo em janeiro. As pessoas já estão procurando. Por esses produtos. De inverno. Relativamente. Um volume muito menor. Do que quando chegar o período. Mas. Já tem. Vamos pesquisar aqui. Blazer. Eu vou pegar o título por completo. Vamos pesquisar aqui. 62 pesquisas. Blazer feminino. 109 mil pesquisas mês. Mas é uma palavra muito ampla. Vamos tentar. Deixar lá um pouco mais específica. Blazer feminino em neo. Blazer feminino. Vamos pegar aqui. 41. Blazer feminino. Curto. Mil. Quase duas mil pesquisas. Blazer feminino. Social. 708. Aberto. 0. Blazer feminino aberto. 5. Blazer feminino. Babado. Feminino. 0. Vamos colocar depois do feminino. Tem 6. Blazer babado. Blazer aberto. Vamos pegar aqui o título novamente. Terninho social aberto. Terninho social aberto. Feminino. 0. Terninho social feminino. 77. Terninho feminino. 4. 578. Então. Mais uma vez. Com poucos minutos. Eu já consegui ali. Sendo um pouco mais específico. Ter um volume de 10 mil pesquisas a mês. Mesmo estando em janeiro de 2023. Imagina ali quando chegarmos em abril, maio, junho Vai ter um volume muito maior Então você já pode se preparar aí Antes do inverno chegar Para que quando chegue o inverno Você já esteja em alto nível vendendo esse tipo de produto E para finalizar, vamos falar sobre um produto masculino O moletom canguru Na verdade ele é unissex Tanto feminino quanto masculino Você pode criar anúncios diferentes Caso você tenha interesse de vender esse produto Um para moda masculina E outro para moda feminina Mas vamos aqui fazer o volume de pesquisa Moletom canguru Já tem 6 mil pesquisas mês Moletom canguru masculino Mil pesquisas Se você for para a feminina 700 Moletom canguru Vamos pegar aqui alguma coisa Algodão 34 Em alguns estados Não chama esse produto de moletom Chama ele de blusa Vamos colocar aqui Blusa canguru 433 Blusa canguru masculina 46 Vamos voltar aqui Vamos deixar um pouco mais amplo Mas aqui já deu para quase 10 mil pesquisas Quase deu 10 mil Por conta desta aqui Moletom canguru Deu aqui 6 mil Agora vamos fazer assim Blusa de frio Masculina Já um pouquinho mais aberto 65 mil Mesmo no período de Dezembro, janeiro Vamos dizer assim Imagine quando chegarmos ali No período ali Pré-inverno Ou dentro do Ou mesmo dentro da estação Do nosso inverno Vai ter um volume muito maior de vendas E assim você pode pesquisar esses produtos Procurar os fabricantes Os fornecedores Ou mesmo fabricar esses produtos E comercializar na Shopee Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like E o seu comentário E comente aqui Se você tem algum outro produto Alguma outra tendência Que você pretende colocar na Shopee E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo Faça sentido para você Lembrando que Qualquer dúvida que você tiver Qualquer mesmo Você pode fazer uma pergunta aqui Que eu respondo a todos Caso não tenha Faça a si mesmo Pode ser Uma sugestão de vídeo Ou mesmo Um elogio Mas o seu comentário E o seu like É de extrema importância para mim Eu fico por aqui E até o vídeo de amanhã E até o vídeo de amanhã Obrigado.